E aí galera da TudoGames, tanto do canal quanto do grupo no Facebook A gente vai continuar aqui a Donkey Kong Country A gente vai para as indústrias Crencroc É a quinta parte do detonado É a parte da área industrial E tá bom demais o jogo, tá suave Tá de boa, beleza? Então deixa eu só minimizar aqui a minha tela Para a gente poder começar, né? Deixa eu só Pronto Esse save ali que aparece no começo Que eu dou um save state, que eu não sou besta, né? Tambor de óleo Eita Vamos lá Eita caramba, quase que Fica brincando de não pegar logo o macaco Tu se ferra, boy É o que? Bônus, é? É bônus, bônus, bônus Outro daquele, né? Poxa, toda vez eu erro E não era para eu errar, já era para eu marcar isso aí Não tem nada não Uma vida a mais, uma vida a menos Não faz diferença para mim, não Não peguei Tem que ser um salto maior Para poder pegar o troço lá Bora, peraí, que bosta Assome, né? Fogo Isso é fogo, véi É bronca Esse gorila aqui Não é fogo traindo a própria raça Passa logo, pô Não fica dando bobeira ali, não E agora? Ó Tem que ser ligado, bônus Eita Isso, se liga Ó Ó pra aí, bicho Agora, agora E agora, e agora Passamos, passamos Fica só aquele Fica só, tipo Aquela expectativa, né? Trilho trick track Trilho trick track Vamos lá Acho chato Essas fases dos trilhos Mas tem gente que curte, né? Eu sou mais fã Das fases aquáticas Ah, pra aí Cuidado com os urubus Ixi Vai pra aí Tá bom Acaba com a tua farra Acho que o cara tá preocupado Em não morrer Pula, pula Ó Eu fiquei meio receoso Vamos lá Apareceu Então vamos aproveitar A oportunidade Olha Pra juntar Pra pegar mais Que merda assim Peguei, peguei Quer dizer Caramba Metade Muito bom Se vier o grandão Ferrou O O O O Didi não tem força pra ele não Ele não troca não Ai Cuidado Vixe Vai pra aí, bicho Não, isso aqui eu sei como é que eu faço Cala a boca Oxi Ó, tá vendo Ele barrou, velho Ele pulou por cima Ainda não chegou na letra G Preocupante Vai pra aí, bicho Vixe Mas não ia adiantar, não Cuidado 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 Ai, não disse Lá, velha Sai, cara Sai, cara Se eu tivesse com o macaquinho Podia ser que eu tivesse escapado Vê a resenha Saindo do trilho Trick track Vamos pro minério elevado Depois Candy point Save point Ah, serpente, né Vixe, Maria Tinha esquecido desse detalhe Ei, tchau Nois Acontece Acontece Nas melhores famílias Vixe, Maria Que merda foi essa Que merda foi aquela, hein Pega a letra K Aquilo é pra enganar você, pô Aquilo é pra te enganar, hein Serpente aparece De uma facilidade do caramba Ó Pula logo Ixi Me enganou Vamo lá, vamo embora Vamo lá Tem que ficar ligado porque Opa Ixi, vamo embora, vamo embora Ixi, mas eu não sei Uh, meu pai tava demorando Vamo lá, ó Eu já tava ligado já aqui Isso poderia acontecer, né? Ai, apelão Metade, pronto, se eu morrer Eu continuo Daqui Vai Foi pra derrubar ele mesmo Vai, vamo embora, carniça Bicho feio da porra Olha pra aí Plá, plá E agora? Poderia ser que fosse um bônus aqui, ó Aguarda Beleza Ai, carniça Isso Olha pra aí Ixi Olha Bichinho chato pra caramba, viu? Esse filhote de urubu Filhote de urubu Sempre foi xingamento É fogo, né? Me enganou Me enganaram Mas é assim mesmo Vamo embora Vamo embora, vamo embora, vamo embora Vai Vai pra isso Tá 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 Vamo lá, vamo lá, vamo lá Segue o baile Olha pra aí, menino Aguada Sim, pensei que não ia vir O problema foi aqui, não foi? Merda Mas pelo menos eu Consegui Por enquanto Tá vivo, né? Pronto Passei Candy Save point da Candy Beleza Olá Rapazes Precisam salvar o jogo Sim Vamo lá Lago imundo Vixe Mais um estágio Fase aquática Acho que é uma pra cada mundo Isso aqui é como se tivesse poluído Ai, caramba Ficando difícil Esses bichos aparecem do nada Cuidado 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 Esses peixes também são muito perigosos Olha pra aí Bobe ou pimba Bom, bom, bom Desce, desce, desce Tô ligado Que ele volta Olha pra aí, véi É o que? É um camaleão, é? Já pensou? Ô, meu pai Brinca pra tu ver aqui Vou levar Revés Presta atenção Presta atenção no serviço Presta atenção Não morre O que é isso aqui? Tubarão tá guardando alguma coisa Só isso Meu Deus do céu Então, vamo, né? A vida que a gente perdeu Vamo lá Vamo pro Donkey Kong É melhor O outro é mais rápido E fica melhor Caso morra, né? E agora? Opa 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 Vai pra aí, bicho Concentração, né? É do nada Aquela peste apareceu Pega não Se precisar voltar O problema é morrer, né? Vamo lá Olha, faz só o esquema Cuidado com o de cá E vamo lá Subir Menino Não é fácil não, viu? Meta D Isso Mas pelo menos Se a gente morrer, né? Tá guardando outra coisa Que é isso aqui? Bicho Eu tô brincando demais Ah, mas foi bom Foi muito bom Gostei, gostei Pelo menos Eu arrisquei bem E agora? Vai caramba Não perde ele não Isso Isso Muito bom Tá com ele Agora com Outro Kong É bem melhor Pra poder Passar a mão De fase, né? Fica embaixo Fica embaixo Fica no meio Agora embaixo Aqui, ó Ele agiu por impulso Eu não apertei botão nenhum Perda Vai, vai De novo Que bosta, né, bicho? Tem nada, não O peixe foi embora Pô Ou se demorar O peixe vai embora E ferrou Vixe É, deu não É, eu não sou adivinho Ferrou aqui, ó Aqui é que é de lascar Tem um que passa bem Rápido Eita, lago imundo Tenta pegar o peixe espada De novo De novo Tenta pegar o peixe espada Bruno Que aí tu vai ter mais chance Isso Cara, fica com mais chances De passar, tá ligado? Vamos com calma Vamos com calma Que a gente consegue Olha Coisa boa Maravilhosa Agora concentra Concentra Eita, pau Bora, peixe E agora a gente vai por onde? Ah, é por aqui Pô, eu tava voltando Bicho burro Beleza, aí Deixa ele passar Vai por cima agora Agora vai por baixo Novamente Engraçado que ele bate Num dom que em reserva E não acontece nada, né? É por baixo agora, né? Lembro bem Ainda agora eu fiz isso Vamos lá E agora? Eita bexiga Calma, calma Isso, pô Deixa ele subir Vamos Sobe logo Sobe logo Pra lá agora, né? Agora pra direita Pra direita Pra direita Pra direita Pra direita Isso, olha que beleza Agora não faz medo Não faz medo Hein, corno Merda Volta, volta Oxê Ele ajuda O peixe espada Ele ajuda Pra caramba Vamos ver se tem Alguma frase nova Dele aqui Rapaz, esse lugar está muito mal frequentado ultimamente Jacarés E agora você Tínhamos sorte Quando conseguimos Três marcas cinzentas Nada colorido Sobrevivemos Sobrevivemos com apenas dois quadros Segundo Sei Não É resenha Loucuras no vagão Eita bexiga Já imagino É chato Estágio de vagão Mas vamos lá, né? Tem estágios de vagão De vagões Vagão Que não dá pra escapar Tem que jogar Ixi Maria Eu sobrevivi Eu sou guerreiro Membi Se eu sobrevivi Vambora, né? E agora? Metade Vixe Agora não deu não Pelo menos chegamos na metade Não é pra quem ia morrer E agora? Vixe Maria Eu pulei adiantado Já? Meu Deus do céu Eu não sei como é que eu não morri ainda Mas se eu estou vivo Aproveita, né? Não Vixe Maria Eu estou até me surpreendendo Aeroporto Funk E agora o porão do Blackout Eu acho que depois do porão do Blackout A gente Vai pro mestre pra encerrar Essa quarta parte E eu encerro por hoje Porque eu estou gravando A terceira Eu gravei a... Aliás Encerro a quinta parte, né? Porque eu gravei hoje A quarta parte E estou gravando agora a quinta As duas Em separado, óbvio Aí eu encerro Nessa madrugada Aqui Fiz questão de descer Pra pegar Porque eu sabia que já tinha duas, né? Ah, esse aqui é muito fraco Eu achei ele muito ruim De pegar vidas Então Ó pra aí Muito pouco Acho que se eu no máximo pegar Vai ser duas Se der pra pegar três Já vale Vamos lá Ó, trinta e pouco Trinta e pouco Olha Pela menos três, né? Menos mal Menos male Pela menos a gente Pega umas três, né? Não fica tão ruim Eita Ah, lá no início mesmo Blackout é fogo O cara não enxerga nada, velho E agora mesmo? Pelo amor de Deus Eu não tô enxergando nada O cara não enxerga Neca de pitibiriba Vixe, Maria E agora? Esse jacarés aqui E agora? José 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 Não peguei a letra K Ainda nem vi a corda Viaz Vixe E agora? Calma Consegui que eu me liguei, né? Aqui na volta E agora? E agora? E agora, José? Hum O cara fica naquela expectativa, né? Vixe Olha Toma, safado Ah, menino Já tava ligado Que eu vi dali E agora? Passamos A onça A onça vai beber água Nas fases Nas Nas últimas partes Aqui Nas últimas fases Aqui eu acho que é mais defesa É mais defesa Vamos lá Cobras Serpentes Não acho muito difícil Os mestres, não São mais difíceis Os estágios Ele está tentando A todo custo Me acertar, né? Vamos lá Muito fácil Conseguimos Então é isso Quinta parte concluída A gente vai para a caverna Timp E eu acho que da caverna Timp A gente zera Aí eu vou dividir mais duas partes A sexta parte Que é toda essa caverna Timp E o mestre E a sétima parte Que é enfrentar de vez O chefe final Beleza? Então a gente vai ficando por aqui Quinta parte concluída E até um próximo vídeo Desse detonado Dato do games Donkey Kong Country Super Nintendo Até a próxima Fui E aí E aí E aí